Para você que gosta de automobilismo, espaço aberto aqui no Auto Mais para velocidade e eu tenho uma perguntinha rápida para você. Existe algum lugar em que um carro pode ser mais ágil, mais veloz do que uma moto? A resposta é sim, numa pista de corrida. Dá só uma olhada nesse vídeo mostrando o Mark Marks, o tetracampeão mundial da MotoGP, guiando na esquerda a moto dele e na direita um carro de Fórmula 1. Em aceleração, os dois são muito parecidos, fazem de 0 a 100 aí no mesmo tempo, algo em torno de 2 segundos ponto 6. Mas o F1 freia muito mais tarde, cerca de 200 metros depois, e tem uma aerodinâmica que permite um contorno de curva bem mais rápido. No circuito de Spielberg, a diferença chega a 20 segundos a favor da Fórmula 1. É muita coisa, né? Vamos curtir mais um pouquinho dessa volta rápida em dose dupla do Mark Marks. Legal, né? Muito bacana, principalmente poder ver e ouvir os sons aí, tanto da moto quanto da Fórmula 1 ao mesmo tempo. Legal demais. Aliás, falando em sons do automobilismo, essa é a nossa pauta de hoje. Se liga aí na matéria que vem agora no Automize Racing. Que o automobilismo é um dos esportes mais barulhenses, você já sabe. Mas e se a gente pudesse isolar cada som que existe num fim de semana de corrida? É isso que você vai ver agora no Automize Racing. Essa é a atração principal do fim de semana. O som de um motor V8 de 550 cavalos de potência. Só que antes de ligar essa máquina... Primeiro passo, deixar os pneus prontinhos. E aí é hora de preparar o carro. Tudo pronto? Então é só apreciar os sons da Stock Car. Box aberto, box aberto para a Stock Car na Corrida do Miliano. A Rodolfo, acho que o equilíbrio não é ruim, não. A única coisa que está um pouquinho fora da curva aí é que ele é um pouquinho dianteiro nas entradas de curva. E a Corrida do Miliano 2018 e o treino livre, segundo grupo da Stock Car aqui em Goiânia. E quando chega o dia da Corrida... E quando chega o dia da Corrida... Aí, o chão! A mão da Calão, Goiânia! A mais uma nova pilha do Milano 2019 e o Emersonal do Miliano da Caiaанu, pode voltar pra Lui um grande papers da Taomba. A Polariga do Libia do Milano, tem um limiteiro, já tem um limiteiro de limgo do Miliano na Colômbra do Miliano. O vencedor da corrida número 10 da corrida do Bilhão. O vencedor da corrida número 10 da corrida do Bilhão.